Simbora povo, alegria de novo, ó nós aqui no interiorzão. É demais interior, tá começando aqui no SBT. Nós vamos ficar juntos até as 10 horas da manhã. Vamos então? Vamos! É demais interior, entrando na tua casa, no teu coração e na tua vida. Ah, eu tô aqui no interior, porque esse interior é demais. De mais é Santo Anastácio, 94 anos, Santo Anastácio, região de Presidente Prudente. O relógio, o relógio ali parou na estação ferroviária. Mas o tempo aqui não parou não, esse povo trabalhou e trabalhou muito. O trem chegava, espanhóis, italianos, portugueses, japonês. Nosso Santo Anastácio cresceu e apareceu. Foi projetada para ser capital também no interior. lugar muito, muito especial. Tanto é que se diz, ô Santo Anastácio, não consigo te esquecer. Ô Santo Anastácio, lugar bom de se viver. Nós vamos mostrar isso agora, esse bom de se viver aqui em Santo Anastácio. Vamos juntos? É demais, interior. Demais é estar numa área dessa daqui, coisa que só tem no interior. de sentar numa cadeira diária, de poder ver a vida passando devagar. E os problemas? Ah, os problemas. É demais, interior em Santo Anastácio. Eu tenho uma personalidade muito, mas muito importante. Porque esse programa é para contar história, né? Histórias de gente que fez, que faz, que vai continuar fazendo. O interior é único. Mas o concreto é importante, o asfalto, o desenvolvimento, o crescimento. Mas as histórias, até chegar até aqui, é uma riqueza. Erivelto Lozano de Pieri. É isso? A tua situação. Jornal Oeste Paulista. Nascido em 1931. Sabe tudo, hein? Você nasceu em 48? 48. 48. 48. O jornal já existia. Mas há muitos anos. Ele não foi o primeiro de Anastácio. O primeiro foi o Grito da Selva. O Grito da Selva. É, mas perdurou por pouco tempo. Quando o jornal foi extinto, e eu não sei por quais as razões, aí apareceu o Oeste Paulista. E em 1954, o meu pai teve a ideia e posterior felicidade em adquiri-lo. De lá para cá, foi passando de tio para o meu pai, e do meu pai, infelizmente, pela sua morte, para mim. E continuamos até hoje. A tiragem dele hoje? 3 mil. Jornais gratuitos. Ele é semanal? Semanal. Semanal. Ele normalmente circula na sexta, mas é uma dificuldade. Você não imagina. E você acompanha toda essa mudança que veio à internet, que veio à rede social. Tudo, tudo, tudo. Mas ele, quando chega, com certeza é gostoso. O pessoal gosta de pegar ele na mão. Pegar, sentir o cheiro do papel. Olha, eu monto ele na quinta-feira. Na sexta, eu e minha mulher acordamos às 5 horas da manhã, porque a van vem entregá-lo aqui na porta. Mas eu não vejo a hora de pegar um jornal na mão e folheá-lo. É uma delícia. Santo Anastácio, 94 anos. 94. Muitas histórias aconteceram por aqui. Muitas. Era a terra de índios. Coroados, chavantes. É verdade. Isso, não é? Tinha. Realmente. O primeiro jornal, o Grito da Selva, tem tudo a ver com animais, com índios. Mas tinha a ver. Primeiro, porque aqui não tinha animais de grande porte, mas tinha muitos animais de pequeno porte. E por aqui tinha mesmo tribos indígenas. Tinha no Ribeirão, por isso que chama Ribeirão dos Índios. Aqui em Anastácio tinha uma ou duas tribos. E Anastácio surgiu exatamente porque nós encontramos na história homens corajosos, corajosos, para saírem da capital e das grandes cidades e virem para esse interior aqui, que era o fim do mundo naquela época. Em 1920, nós tínhamos o quê aqui? Matas. Matas, animais e índios. O que é que te traz saudade, Liverto? Ah, muita coisa. A minha infância, ela foi maravilhosa. Nós tínhamos um jardim, o Coreto. No Coreto, eu ouvia as bandas no final de semana. Na política, eu ouvia pronunciamentos de governadores, deputados, prefeitos, que para mim era um negócio inimaginário. E durante a semana, o Coreto servia para a gente fazer montes de terra no chão e pular lá de cima na terra. A chegada da ferrovia. Então, a chegada da ferrovia foi a chegada do progresso. Porque a ferrovia chegando aqui, ela foi alongada até Piquirubi e, posteriormente, até Epitácea. E a chegada da ferrovia possibilitou que matérias-primas de outras regiões fossem trazidas de uma forma fácil e rápida aqui para Santo Anastácio. Uma história para a gente encerrar, uma história para rir de Santo Anastácio. De Santo Anastácio, uma história para rir. Para rir. O que aconteceu? Nós tínhamos um grupo do qual eu pertencia tocando violão. Era um grupo de serenata. Naquele tempo, não tinha celular, não tinha iPhone, não tinha televisão. Tinha o cine Guarani e mais nada. Nós vivíamos do quê? De pescar nos riachos próximos à cidade, jogar o futebolzinho no campinho onde hoje é o fórum da cidade. Era um campinho ali e fazer serenata, meu amigo, para as nossas namoradinhas. E numa dessas serenatas eu nunca cantei. Sempre eram outros que cantavam, porque minha voz não é para canto, na verdade. E numa dessas eu fui fazer serenata para a minha namorada, que hoje é minha mulher. E chegando na casa, os amigos, não, hoje você vai cantar, hoje você vai cantar e vai cantar e vai cantar. Tá bom, eu canto. Eu só sabia uma música. Só uma letra, de uma só música. Aí eu comecei. Meu amor, não sei se gosto de você ou se gostei. Hora que eu fiz essa primeira frase, meus amigos me arrancaram o violão da mão, quase me bateram. Pô, onde você tá com a cabeça cantar essa música para tua namorada, não sabe se amei ou se gostei. Um rapaz cheio de dúvida, né? E naquele tempo, nós tínhamos esse grupo fantástico de serenata. A gente passava na casa de pessoas mais velhas que eram casadas e elas nos esperavam. Verdade. E nós fazíamos serenata para o casal, com músicas escolhidas para aquele casal. Era um negócio maravilhoso. Deseja feliz aniversário para Santa Anastasia, para toda essa gente, para os leitores do Jornal Oeste Paulista. Muito obrigado. Primeiro, eu quero saudar os telespectadores deste fantástico programa. Saudar e desejar uma semana muito feliz, muito saudável, sempre na companhia do Senhor. Para Santa Anastasia, terra onde eu nasci, onde eu cresci e onde estou envelhecendo, eu só posso desejar muito progresso, muita saúde ao povo, muito trabalho para o meu povo anastasiano, muito entretenimento. E que Santo Anastasio perdure por muitos e muitos anos, sendo sempre levado por boas mãos, boas almas e ótimos cidadãos. E aí, Urbano, meu irmão do rádio, tá bom? O senhor, Urbano? Urbano Caravelli. Santo Anastasio, 94 anos. Você começou no serviço de alto-falante aqui, foi isso? O serviço de alto-falante, A Voz da Cidade. A Voz da Cidade. Era ali na praça, tá ali o Leonel, no Coréia. E tinha o fute, tinha o namoro, tinha os encontros? Como é que funcionava isso? Os encontros. Os rapazes da época ficavam nas laterais, nas calçadas, e as moças desfilando na avenida. Só passando. Passando para lá, para cá. E aquela que engraçava, que você via, poderia conversar, né? Então, era o chamado fute da época, daquele tempo. Mas aí tinha os recados também? Tinha. Você pelo serviço de alto-falante. Aí, no serviço de alto-falante, nós trabalhávamos, por exemplo, com recado. Por exemplo, fulano oferece a fulana composta de muito amor e carinho, essa música, conforme diz a música. Música, assim. Alguns que estavam meio desgostosos, ofereciam aquelas músicas já um pouco mais bregas, mas que tinha na época, né? Mas era bico doce e você completava o namoro. Aí você é que dava aquela força, tá? Mandava-se um recado, quero falar com você e tal, não sei o quê, fulano, que oferece a fulana comprova de muito amor e carinho. Era um estilo daquela época, né? Isso, se não me falha a memória, era 1963, 62. Você nasceu em 50. 50, estava com os 14, 15 anos já trabalhando. 14, 15 anos já trabalhando no serviço de alto-falante. Aliás, eu comecei mesmo naquele serviço volante da Pernambucana. Meu Deus! Agora tem uma outra história, que aí, Santo Anastácio, 94 anos, presidente prudente um pouco, né? De mais tempo, mas tinha o futebol. E você é narrador esportivo. Já era narrador e o é, até hoje, porque não deixou de ser. E aí teve um jogo especial, não é isso? Esse jogo especial foi em Presidente Prudente, Prudentina e Santos. Ali é onde a sede da Prudentina hoje, o campo, o estádio de futebol era ali. Aí nós fomos lá fazer as reportagens, era super difícil, porque naquele tempo não tinha link, não tinha toda essa coisa, era via telefone mesmo. Não tinha essa facilidade aqui, essa coisa toda, né? Aí nós fomos transmitir. Primeiro tempo, o Santos entrou, a Prudentina com swing, mais aquele povo, começou a ganhar 3 a 0. Aí a torcida Prudentina começou a tirar o sarro, cadê o Pelé, cadê o... E ele estava no banco machucado, um pouco machucado. No segundo tempo, colocaram o Pelé. Nada restou, porque ele fez quatro gols, ganhava de 4 a 3, e Presidente Prudente, da Associação Prudentina de Esportes Atléticos. E você narrou isso para Santo Anastácio? Nós estávamos errando para Santo Anastácio naquela época, era muito difícil, mas conseguimos pela Rádio Brasil de Santo Anastácio, a ZY19. Essa é a riqueza do interior, do nosso Santo Anastácio. Aqui, ó, é patrimônio de história, né? A alegria e o prazer de ver o urbano falar, essa história jamais será esquecida. O Ed Mais Interior volta já. O ditado que diz, vida que segue, mas tem que seguir com proteção. Proteção tem nome. É a 3 rastreadores. São 12 anos de credibilidade, protejando você e o seu patrimônio. 24 horas, 7 dias por semana. A 3 rastreadores. De acordo com o último balanço da Secretaria de Segurança Pública Brasileira, o Brasil passou da marca anual de 273 mil veículos roubados, 279 mil veículos furtados e 23 mil e 60 cargas roubadas. Devido às estatísticas, há mais de uma década surge no mercado brasileiro a A3 rastreadores. Com estudo, sigilo e estratégias, nossas operações já atuaram e colaboraram para solucionar casos mais complexos como sequestros, desvio e roubo de cargas, roubos de documentos, bancários, fraudes em seguradoras, fraudes de funcionários e até apreensão e desmonte de quadrilhas especializadas. Presente em mais de 5 estados brasileiros, monitorando uma frota com mais de 2.500 veículos, 24 horas, 7 dias por semana e com equipe tática a nível Brasil para a recuperação de veículos roubados. A A3 rastreadores ultrapassou a marca de 20 milhões de reais em bens roubados e recuperados. Bandido pode até roubar veículo com a A3 rastreadores, mas se prepare, pois já estaremos chegando com nossa equipe para a recuperação. Inteligência, conectividade, integridade, inovação. A3 rastreadores, tecnologia para conforto, segurança e logística. www.atresrastreadores.com.br 0800-591-3109 Tudo isso que você assistiu a partir de R$ 1,99 por dia. Nosso WhatsApp, 018-981-24-8758 0800-591-3109 Tenha mais informações, a3rastreadores.com.br Em Presidente Prudente há quase 50 anos, a Água Mineral Santa Inês é fonte de saúde e energia e hoje é uma das marcas mais tradicionais e influentes na região. Ao longo de sua trajetória, a Água Mineral Santa Inês desenvolveu padrões de produção que fizeram com que se fosse premiada com a marca mais lembrada entre os consumidores de água mineral nos últimos cinco anos. Seus colaboradores são profissionais capacitados e os processos em seu parque industrial são totalmente automatizados e sem contato manual, seguindo rigorosos procedimentos de padronização e higiene. Investimentos em tecnologia são constantes, já que o compromisso da Água Mineral Santa Inês é com a qualidade de sua produção. Diariamente são produzidos e embalados milhares de copos, garrafas e garrafões com uma água pura e cristalina. E toda essa dedicação e cuidado faz com que a Água Mineral Santa Inês faça jus à maneira como é conhecida. Simplesmente gostosa. Espera só um pouco, que agora eu estou aqui no pastelouco. A hora desse pastel é o mais gostoso do mundo. Sabor que enlouquece. Pastelouco. E olha, pode trazer a família toda, viu? Cada um vai comer diferente do outro. Só o pastelouco é assim. Sabor que enlouquece. Na Gurgel e também no Park Shopping. Um abraço. O Edmais Interior volta já. Indiana Esmaltados. A simplicidade do barro. Da onde viemos? Mas a transformação do barro. Sim, Indiana Esmaltados. Para o seu projeto, para o ambiente que você sonhou, para o ambiente que você projetou, nós temos do rústico ao sofisticado, do simples ao luxuoso. Tecnologia francesa, tecnologia egípcia. Vale a pena você conferir. Nosso telefone está aparecendo aqui na tela. Indiana Esmaltados. O Rodovia Assis-Chateaubriand, cidade de Indiana. Referência também em cerâmica. Venha nos fazer uma visita. Com certeza, o seu projeto está aqui. Indiana Esmaltados. Fique aqui com a gente. Estamos voltando com o Edmais Interior. Ei, Santo Anastácio, lugar bom de viver. Não consigo te esquecer. Está aqui o Giovanni, está aqui o Alex, violão. E ali a percursão. E nós aqui na praça. Tem coisa mais gostosa do que praça do interior. Praça já é tudo e bom. No interior, então, né? Nem se fala. Com música, então, Giovanni. Opa, que coisa boa, né, Ed? Você é de Santa Anastácio. Sou daqui desde pequenininho, desde que eu nasci. Desde que nasci. Me criei aqui. Dez anos você está com música? Dez anos já nessa batalha aí. E dá aula também. Também sou professor de música. Tudo da minha vida provém da música. Semana inteira. 24 horas. Filho de Santa Anastácio. Sem dúvida. Estamos aqui na praça, numa mansidão, numa calma. O lugar é gostoso, né? Santa Anastácio, 94 anos. E se você está aqui no Edmais Interior, é porque você também faz parte dessa história. Eu faço. Graças a Deus. Já vem muito tempo esse trabalho aí. Sem dúvida, o berço aqui de Santa Anastácio acolheu muito bem o nosso trabalho aqui. O cumprimento do Alex pode ser só assim, não é verdade, Alex? É só assim, né? É uma bola. O cumprimento dele... Bate aí, Alex. Vai aí, rapaz. Toca muito. Você toca em bar, restaurante, festa. Isso. Eventos em geral e estabelecimentos. Se quiser contratar, estamos à disposição. Como é que abre? Como é que começa o show? Como é que é, hein? Depende muito do lugar, né? É isso? Hoje em dia, o pessoal aqui do interior gosta muito dos negócios animados também, né? E o que é, negocinho animado? Vamos fazer um negocinho aqui? Vamos. Vamos lembrar. Eu tô numa mesa com quatro cadeiras Aqui já tem três enganados por ela Bebem esperando a rasteira Que cê vai levar dela Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera É por aí. Três cadeiras. A quarta cadeira tem em casa. Quem tá assistindo nós, né? O pessoal que tá pedindo lá. Aí já começou a festa, não é mesmo? Sem dúvida. Hoje tem muito sertanejo universitário, né? Isso aí foi uma febre, né? Que continua muito em evidência E a gente, pra alegria das pessoas A gente trabalha bastante em cima desse repertório. Como é que é o sertanejo universitário? Ah, o sertanejo universitário, ele vem De uma forma mais contemporânea, né? Com o astral mais bacana da juventude E todas as características da moçada aí Que gosta de festa, gosta de farra. Mostra aí, festa, farra, não é demais? Interior, tá aqui o Giovanni, grande professor Santo Anastácio. Show de bola. Vamos lá, vamos fazer mais uma? Faltou coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Chego apaixonado e saio arrependido Amar por Deus só me dá prejuízo Faltou coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Chego apaixonado e saio arrependido Amar por Deus só me dá prejuízo Só me dá prejuízo Ê, prejuízo Ô, Giovanni, você é novo pra caramba. Eu sou, rapaz. É que eu tô há bastante tempo nessa vida já. Tem estrada? Tem estrada. E aprendizado, né? Sem dúvida. E como é que é ensinar música, Giovanni? Olha, o exercício de ensinar música É muito gratificante Porque você tá propagando uma arte que você ama, né? Então, assim, é muito bacana Às vezes a pessoa chega ali pra fazer uma aula Às vezes ela mal sabe segurar um violão E daqui a um tempo você vê essa pessoa tocando aqui e ali Tocando as músicas que você ensinou, né? Isso é muito gratificante A parte de professor é a parte que eu mais gosto É essa, assim, que eu posso dizer É ver as pessoas tocando Porque eu ensinei Você passa, olha e vê Você fala, pô, ali... É fruto É fruto, né? É fruto A sementinha que você planta ali Até porque a música não é só querer Mas tem que ter a vocação, né? É Bom, todos podem aprender Mas algumas pessoas têm um pouquinho mais de aptidão Você aprendeu com quem? Já vem no sangue Olha, eu desde pequenininho sempre adorei o violão E era meu brinquedo favorito o violão desde criança Mas eu aprendi mesmo lá pelos meus 12 anos Junto com o pessoal Assim, a gente tinha uma turminha muito grande De muitos amigos e muitos eram músicos E você vai se envolvendo Você acaba aprendendo um pouquinho de cada um, né? Aí, mas não tive professor, de fato Eu fui aprendendo da forma que dava Aí você já chegou, começou a festa Mostrou sertanejo universitário Mas aí tem uns véio, que nem esse cara aqui Que fala assim Pô, eu queria um negócio mais antigo, mais raiz Tá com modão, tá com toda raiz E aí, sai? Como é que sai isso, hein? Vamos fazer, então? Vamos? Vamos lembrar assim, ó Vai com Deus Seja feliz com o seu amado Segura aí Dá um telefone, dá um endereço Vamos aproveitar esse espaço Mas como estamos no interior, no interior pode O que você entrou em contato comigo? O número é 18991698844 Muito rápido, jovem De novo? Como é que anota isso? Fala pra mim 18, o dedo é 18 aqui do interior 991698844 Pode falar diretamente comigo Não tem idade? Não Não? Todo mundo pode aprender Nós vamos encerrar Agora você vai mostrar Uma música sua Boa Uma autoria sua Composição sua Pode ser? Pode ser Pode ser Ó, esse é o professor Giovanni Santo Anastácio 94 anos E esse cara faz parte Dessa nova história Desse novo tempo Simbora Você sabe onde me encontrar Mas prefere morrer de saudade Cheia de orgulho Tá fazendo chá Pra me procurar É difícil de acreditar Que depois da noite passada Assim faz de difícil Arranjo uma desculpa Pra não me amar O que foi que deu em você? Nem parece aquela pessoa Que se entrega à toa Na mesa de um bar Ficam as dicas Já que você só complica Eu vou descomplicar Se quiser me amar Vamos marcar um encontro Na sexta-feira à noite Na mesma mesa Do mesmo bar Ficam as dicas Giovanni Pineda De Santo Anastácio Para o mundo Obrigado, irmão Obrigado, Ed Foi um prazer em fazer parte Que Deus consiga Acima de tudo Colocar sempre no teu coração Na tua mente Coisas boas Música boa Porque a música é universal Tá certo? Sem dúvida De repente a gente acha Que tá longe E tá muito perto Felicidade é assim Foi bom ficar perto Alex, grande abraço Tá bom? Santo Anastácio Filho daqui Ó Obrigado Valeu É demais Interior Ó Santo Anastácio Terra boa de viver Prefeito Roberto Volpi Prefeito 94 anos A cidade Verdade 94 anos Emancipação política Estamos aqui Preparando uma grande festa E eu digo Uma grande festa, Ed É Não pelo tamanho da festa Mas porque é difícil Fazer as coisas hoje Porque você gasta Então você tem que ter A participação da comunidade O envolvimento dos empresários Tudo pra baratear a festa Para a prefeitura Gastar o menos possível É porque nem só de trabalho Vive o homem Também é de lazer Verdade Verdade Nós temos que dar oportunidade Para o nosso povo Que já é um povo sofrido Até uns dias de lazer É um prefeito de qualidade Quatro mandatos Não é verdade Não é pra quem não sabe É pra quem realmente sabe muito Festa realizada 94 anos E esse dinheiro Não vai faltar Em nenhum outro setor Pra fazer a festa É isso, prefeito? De jeito nenhum A gente tomou O maior cuidado Pra que isso acontecesse Por isso envolvemos a comunidade O pessoal está participando Está patrocinando Pra que a prefeitura Gaste o mínimo possível Pra não fazer falta Justamente Na administração Pra gente encerrar Prefeito Roberto Santo Anastácio 94 anos Santo Anastácio Terra boa de viver É isso E eu quero aproveitar a oportunidade Para convidar a população Os anastacianos Também os nossos vizinhos Para vir É passar esse mês de festividade Na nossa cidade Para nós será uma alegria Receber a todos De braços abertos Nas festividades Que acontecerão Durante todo esse mês No nosso município Prefeito Roberto Volpe Aqui não é demais Interior Santo Anastácio é isso É o jeito do interior É o povo do interior Santo Anastácio Esquecer Jamais É o povo do interior Se inscreva no canal Que alegria! Este foi o Edmais Interior E é claro que a gente vai voltar aqui no SBT